Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao seu canal do Projeto Memphis. Pessoal, seguinte, hoje nós estamos iniciando uma série muito importante para a gente, tá? É o nosso orgulho aqui no Projeto Memphis poder trabalhar com esse material, tá pessoal? Hoje nós estamos iniciando a nossa série sobre produção de sementes, exatamente, aquela que nós vínhamos falando desde o começo do canal, tá pessoal? O objetivo dessa série, ele é muito simples, tá? É ensinar você aí na tua casa a poder produzir a sua semente. Exatamente, você vai fazer aí na sua casa a semente dos cultivares que você vai produzir na sua horta em vaso ou nos seus canteiros de chão ou nos outros modelos que nós já mencionamos nos outros vídeos, né pessoal? Bom, o vídeo de hoje, ele vai ter por objetivo introduzir essa produção de semente, tá? É um tema assim, é um pouquinho maçante, mas é muito importante você ter esse conhecimento, tá gente? Aguenta até o final e vamos lá! Os próximos vídeos da série serão práticos focados nos cultivares. Vai ser mais fácil para vocês selecionarem. Por exemplo, eu quero produzir semente de alface. Vai ter um vídeo específico só para alface. Eu quero produzir cenoura. Vai ter um vídeo específico para cenoura. Eu acredito que vocês vão gostar dessa metodologia, tá pessoal? Então, vamos começar. Quais são as plantas que produzem semente? Exatamente, é um ponto muito importante. Por quê? Porque nem todas as plantas produzem semente. Exatamente, pessoal. Mas eu tenho certeza que vai surpreender vocês, porque tem muitas plantas que vocês pensam que não produzem semente e elas produzem. É que nós interrompemos a vida delas antes do ápice dessa vida, que seria a produção da semente para poder perpetuar a espécie dela na natureza. Quais são as plantas que produzem sementes? São duas classes de plantas. São as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, pessoal, um exemplo clássico para vocês. Pinheiro. O pinheiro do Paraná. Ele é uma gimnosperma, tá? É uma árvore. Ele não tem fruto. A gimnosperma, a característica dela é a semente dela não é recoberta pelo fruto. É somente a semente. A pinha, que é a flor desse pinheiro, ela vai gerar semente e quando ela está boa para germinar, ela vai abrir e soltar a semente. Algumas caem no chão e essa planta vai germinar e se proliferar. Na sequência aqui nós vamos falar sobre outras características dela, ok? Agora a gente vai falar sobre as angiospermas. As angiospermas, elas são as outras flores que a gente conhece, certo? Dentro das angiospermas, nós vamos ter flores que são flores masculinas, flores que são flores femininas. Existem flores que são masculina e feminina na mesma flor. No entanto, é errado nós chamarmos elas de hermafroditas, tá pessoal? Porque para a planta ser hermafrodita, ela precisa produzir sozinha um fruto. Ela precisa unir a parte masculina e feminina sozinha, tá bom? Nós estamos falando que essas flores, elas possuem na mesma estrutura o órgão masculino e o feminino. Ela vai depender da mecânica nossa, no caso como a gente já demonstrou no vídeo lá de polinização de tomate, ou também no nosso vídeo das orquídeas, né? Da polinização de orquídea. Ou ela vai depender também da natureza para estar fazendo essa polinização. Não vai simplesmente acontecer, certo? Por isso ela não pode ser chamada de hermafrodita. Pessoal, então inicialmente a gente pode concluir que todas as plantas que possuem flores, possuem sementes? Se a pinha, nós falamos que é a flor da ginósperma, então sim. Todas as plantas que possuem flores, possuem sementes. Se nós não vemos a semente, é porque nós arrancamos elas antes, ok? Qual é a estrutura da flor em que é produzida a semente? Exatamente. Qual parte dessa flor é produzida a semente? Certo? Vamos lá. Nós havíamos dito antes que existem as ginóspermas. Ela não tem fruto, ok? A ginósperma é um caso muito interessante, porque você vai ter o masculino e o feminino não na mesma planta, certo? Você vai ter, por exemplo, no caso do pinheiro do Paraná, você vai ter uma planta feminina e uma planta masculina. É necessário que o pólen, que é o masculino, chegue até o óvulo, que é o feminino, ok? Então, se você tiver um pinheiro do Paraná do sexo masculino, você não vai ter pinhão nunca, ok? Da mesma forma que se você tiver só os femininos, você também não vai ter pinhão. É necessário que você tenha os dois para a formação da semente, certo? Que é o pinhão que a gente acaba comendo comercialmente, né pessoal? Inclusive é uma árvore muito bonita, ela data da época da formação do nosso planeta e ela foi muito usada na parte da formação da nossa atmosfera, tá pessoal? Ela é uma planta que é conhecida por conseguir produzir O3, que é o ozônio. Por isso que até, não sei quem conhece Campos de Jordão, tá? Já fica uma referência à cidade. Lá eles tinham hospital para quem tinha problemas pulmonares. Lá era muito rico dessas árvores. Então acredita-se que esse O3 que essas árvores produziam, ajudava a curar essas doenças, tá pessoal? Vamos voltar com o nosso tema. Nas demais flores, tá gente? Vamos lá. Cucurbitáceas. As cucurbitáceas, elas são as abóboras, melancias, em geral. Essas plantas que as folhas são bem parecidas com abóbora, melancia, elas são chamadas de cucurbitáceas. Também é abobrinha italiana, tá gente? Só para contextualizar para vocês. Ela possui na mesma planta uma flor feminina e uma flor masculina. Como que você sabe qual que é a feminina e qual que é a masculina, pessoal? Ok? A flor feminina, ela vai ter abaixo da estrutura da flor presa nela, um fruto bem pequenininho, tá? Por que o fruto? Pessoal, onde está a semente da abóbora? Dentro do fruto. Então, aquele frutinho pequeno, ele é o óvulo da planta. É onde vai ser gestacionado aquela semente, certo? E qual que é o masculino dessa mesma planta, gente? É o pólen. Tá? Então, já vamos generalizar aqui uma coisa. O feminino, a planta já tem. O masculino, ele é o que é carregado, certo? Em qualquer planta que produz semente, é assim. O masculino, ele nem sempre está presente na planta. Como existem casos que ele vai estar presente na mesma planta, porém, não na mesma flor. Que é o que eu estou citando para vocês agora. A flor da abobrinha masculina, você vai ter a flor e depois um tendãozinho que é o que liga ela na planta. E, novamente, na feminina, você tem a flor e o óvulo, que é aquele frutinho pequeno. Quando o pólen entra em contato com aquele óvulo, o que vai acontecer? Ele vai se fechar e vai começar a desenvolver, formando a abóbora que a gente come. Ok, pessoal? Vamos lá agora. O outro exemplo. Os dois órgãos na mesma flor. Eu vou citar para vocês aqui o exemplo da falenopsis, que é a orquídea que a gente mencionou no nosso vídeo do orquidade. Que eu mostrei para vocês a vesícula de semente dela já se formando e quase amadurecendo para a gente colher. Nós vamos colocar para vocês aqui uma foto. Essa foto é de uma flor da falenopsis cortada ao meio, na transversal, para que você possa observar o pólen, que é o órgão masculino, e o óvulo da flor, que é o órgão feminino. Nós temos até uma foto que o pólen está colocado já no local para germinação, para ele entrar no óvulo e virar a vesícula de semente, tá, pessoal? Então são essas três formas. Ou a planta é feminina e masculina, ou você vai ter na mesma planta, feminino e masculino, em flores diferentes, ou na mesma flor, feminino e masculino. O caso do tomateiro, pessoal, também tem o nosso vídeo de polenização de tomate. Espero que vocês tenham assistido. Nesse vídeo vocês vão ver também. Os dois órgãos estão na mesma flor. Você bate no tomateiro, você vai tirar o pólen do órgão masculino, fazer ele entrar em contato com o feminino, produzindo assim a frutificação, tá, pessoal? Vamos seguir para o nosso próximo ponto. Todas as plantas que possuem flor, possuem frutos. Então, pessoal, está aí um ponto bem interessante, né? A gimnosperma, como a gente já havia dito lá de início, a característica principal dela é ter a semente e não ter o fruto, correto? Agora, já temos alguns casos na angiosperma, por exemplo, o nosso pé de alface, o nosso pé de rúcula, eles também não têm fruto. Eles são foliosas, né? Então, não. Nem todas as flores que produzem sementes necessariamente vão produzir fruto, né? Mas, então, qual que é a importância desse fruto para a semente? Afinal, por que esse fruto está lá, né? Vou explicar para vocês. O fruto nada mais é do que um mecanismo de defesa da planta, pessoal. Exatamente, é um mecanismo de defesa. O que é esse mecanismo de defesa? Sem o fruto, os animais iriam atacar aquela planta para comer aquela semente antes da semente ter chance de se tornar madura para poder cair no chão e germinar, correto? Então, assim, o fruto... Isso é um exemplo clássico que nós podemos ter até em casa, tá? Quando você tem um fruto verde, tá? O fruto, ele está verde na árvore. Você tira e dá uma mordida. Aquilo vai amarrar a tua boca, vai ser ruim. Essa mesma sensação é a que os animais sentem. Então, se entende que aquele fruto, naquele momento, é ruim para se comer. Ele não deve ser comido. Por que isso, gente? Se a semente que é gostosa para os animais comerem, fica lá disponível, antes dessa semente cair no chão para germinar, eles vão estar comendo tudo. Vai ter limpado a árvore. Então, essa planta não vai se reproduzir. Ela vai chegar um tempo, ela pode sofrer um acidente e morrer antes. Ou vai chegar um tempo, ela vai secar. Chegou o fim da vida, ela seca. Ok? Ou pegar uma doença, talvez. Então, o que acontece? Esse fruto, tendo essa característica que eu citei, ele vai garantir que nenhum animal vá comer ele antes dele estiver maduro. O que é quando esse fruto está maduro? Significa que aquela sementinha no interior dele já está pronta para germinar e para se tornar uma planta nova. Exatamente, pessoal. O fruto maduro que a gente come, ou aquele que cai no chão, se ninguém comer ele ficar lá, ele vai apodrecer e liberar a semente na terra. Essa semente, na época correta dela, temperatura, chuva, tudo certinho, ela vai conseguir germinar e nascer um novo indivíduo daquela espécie. É essa a função principal dos frutos, tá, pessoal? Mas aí, vocês vão me fazer uma pergunta interessante, que é o seguinte. E aqueles frutos que a gente compra no supermercado, que não tem semente? Como é possível isso? Então, pessoal, o nome dado a esse fenômeno é partenocarpia, ok, pessoal? Ela ocorre naturalmente, tá, em algumas plantas. Na verdade, isso daí é o aumento de alguns hormônios da planta, ok? Ele pode ocorrer de forma natural ou ele pode ocorrer de forma artificial, induzida, tá? Que, quando a gente precisa produzir muitos frutos comercialmente, né, é o que acaba acontecendo, tá, pessoal? Não há esse cruzamento sexuado da planta. É feito fruto por partenocarpia, tá? Mas vamos lá. Esses frutos partenocárpicos, eles não atendem o princípio básico da semente, né, que é a reprodução e manutenção dessa espécie, tá, pessoal? Como que é feita a reprodução dessas plantas que têm esses frutos partenocárpicos, tá? Ou vai ser pela raiz, tá, que é o caso da bananeira, tá? Porque quando a gente fala, ah, mas eu não posso pegar um ramo da bananeira? Não, pessoal, vou deixar uma curiosidade interessante. Tudo aquela parte que você vê em cima da terra da bananeira, tudo aquilo é folha, tá bom? É, a raiz da bananeira, ela tá presa no rizoma, e o rizoma tem uma parte dele que é o caule, e tudo que sai pra fora da terra é chamado de pseudo-caule, porque ele é rígido, mas é composto somente de folhas. Aquilo lá não é o caule da bananeira, tá? Então, assim, como você reproduz uma bananeira? Através do rizoma dela, você vai cavocar a terra, pegar um pedacinho daquele rizoma, também pode chamar de batata, tem gente que conhece como batata de bananeira, né? Você pode tirar um pedaço dele, e através daquilo lá você vai reproduzir a bananeira. Agora, eu quero deixar uma outra coisa muito importante e claro pra vocês. É proibido pela legislação brasileira o comércio de mudas de bananeira para fins alimentícios, ok, pessoal? Isso é proibido. Por quê? Devido a algumas doenças que ocorreram nas bananeiras, inclusive ameaçando a produção de banana no mundo todo, ameaçando de extinguir as espécies. Então, foi feito legislações que proíbem essas bananeiras de serem comercializadas. Por quê? Se você tiver o fungo no chão da tua propriedade, você não sabe, ou ele ainda não atacou a produção, e você pegar essa bananeira desse ponto e colocar em outro local, que tem outras bananeiras, você vai proliferar esse fungo, levando a uma extinção em massa das bananas. Então, por isso foi proibido essa prática, tá, pessoal? Toda muda de bananeira que é produzida hoje com fins comerciais alimentícios, tá? Ela tem que ser produzida através de meristema. No caso da bananeira, utiliza-se um meristema radicular. Ele fica no interior do rizoma, tá, pessoal? É tirado o rizoma da bananeira do chão, é encaminhado a um laboratório, Ele é limpo, fatiado e clonado dentro do laboratório, tá? Também existem, pessoal, algumas plantas que não possuem rizomas, mas também tem essa produção de frutos por parterocarpia, seja induzida ou seja natural, tá? Se ela não tem um rizoma e ela não tem a semente, como que a gente vai reproduzir ela? Nós vamos pegar os ramos e utilizar algumas técnicas. Por exemplo, a estaquia. Nós já temos um vídeo aqui que nós estamos fazendo um experimento de estaquia em tomateiro, tá, pessoal? Já foi publicado no canal pra vocês acompanharem. Os resultados também serão publicados. Então, existem essas duas formas. Ou você vai utilizar, no caso do meristema da banana, ou você vai utilizar o ramo e a indução de raiz nesse ramo pra você poder reproduzir essas plantas, tá, gente? Pessoal, eu quero aproveitar também pra deixar aqui um desafio pra vocês. Já falei pra vocês que esse daqui é o primeiro vídeo da nossa série de produção de sementes. Nós vamos abordar nessa série vários vídeos curtos e específicos sobre cada cultivar que você possa ter na tua horta. Caso nós não tenhamos falado de algum cultivar que você quer, por favor, comenta aqui nos comentários do vídeo que nós vamos elaborar um material sobre isso, tá, gente? Então, vamos lá. O desafio que eu quero que vocês tentem fazer. Quero que vocês peguem a semente de algum cultivar da horta de vocês. Os mais fáceis são alface e rúcula, tá, gente? Pra vocês tentarem. Planta essa semente aí na tua casa e vamos produzir o pé de alface. Eu quero que vocês só consumam as folhas da alface, não arranca o pé. Vocês vão acompanhar depois o vídeo da produção da semente de alface, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Eu quero ver todo mundo aí de casa produzindo semente aí em casa. Gente, vocês vão ver como é fácil. Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui. Acompanhe essa série aqui no nosso canal. Não perca que vai ser muito útil pra vocês. Se você acha o conteúdo dos nossos vídeos interessante, acredita que tem mais alguém que possa estar precisando dessa informação que a gente compartilha com vocês, compartilha esse nosso vídeo nas suas redes sociais. Nós seremos muito gratos a vocês por isso. Se você achou esse vídeo legal, clica no like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve. Vocês não vão se arrepender. Nós vamos abrir outros temas no decorrer do tempo, tá? Vocês vão ver que nós não vamos falar somente de produção de horta. Nós vamos falar de peixe, de galinha, de orquídea. Estamos preparando um material da parte de elétrica que vai envolver alguns conceitos de física. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá, gente? Vem com a gente. Aqui no Projeto Memphis você tem coisa que você não tem em outro lugar. Até a próxima.